Estudantes que concluíram o ensino médio e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio podem fazer a inscrição no processo seletivo da Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR, que começou na segunda-feira e segue até o dia 22 de chaneiro. O aluno, para ingressar na universidade, ele tem que ter completado o ensino médio e ele tem que ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, para que com a nota do ENEM possa ser avaliado se ele vai conseguir ou não a vaga. Os interessados em concorrer às vagas deverão realizar a inscrição exclusivamente via internet, por meio de formulário eletrônico, que será disponibilizado no portal da UNIR, no site www.unir.br e no portal do processo seletivo www.processoseletivo.unir.br barra certame barra exibir barra 191. Para 2019, serão ofertadas 2.850 vagas, em 65 cursos de graduações presenciais e à distância, para os primeiros e segundos semestres seletivos de 2019. As vagas serão ofertadas em oito campos, em Guajará, Porto Velho, Ariquemes, Giparaná, Cacual, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 5 e as atividades aqui no campus da Universidade Federal de Rondônia começam no dia 18, para 315 alunos. A instituição existe há mais de 30 anos e 70% do corpo docente é composto por doutores. A seleção será realizada exclusivamente a partir das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, de 2018. A UNIR conta hoje com mais de 10 mil acadêmicos em todo o estado de Rondônia. A gente tem aí Física, Bacharelado e Licenciatura. Temos também Matemática, Estatística, Pedagogia, Engenharia Ambiental, Letras Portuguesas. Então são cursos que são bem importantes para a sociedade para poder ajudar a desenvolver os projetos que a gente precisa para a Rondônia.